Eu gosto muito, muito de mulher De qualquer idade, de qualquer raça, de qualquer fé Mulher pra mim é produto de consumo Eu assumo, assumo Sou um grande consumidor, isso eu sei que sou Mas pra todas elas tenho sempre muito amor Eu gosto muito, muito de mulher Eu gosto, eu gosto E o meu coração tem um que de maternal Sempre cabe mais um Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Que saudade da professoria Oi querida, posso ajudar? Não, muito obrigada O que houve rapaz? Mexendo com a professora? Essas mozinhas lindas não podem se oferecer Posso ajudar? Ah, sai pra lá, né? Vês, ninguém assistiu o formidável enterro de tua última quimera Somente a ingratidão a esta pantera foi tua companheira inseparável Dedé Caatinga Quem? Dedé Caatinga? Dedé Caatinga e corpo e espírito Que nome miserável é esse? Boa tarde, Cebadinho Boa tarde, Dedé O que que manda? Um canaque Veio do arraial do cabo Fugido com mala e cuia, amoreira Mas o que é que esse cara aprontou por lá, professor? É uma história estapafúrdia, amoreira Estapa... estapa o quê? Esquisita, encrencada, amoreira Uma história encrencada Como eu gostaria de ser um pãozinho desse Pra sentir o calorzinho desse corpo Vê se te enxerga Dedé, Dedé, você vai arrumar confusão, rapaz Mulher casada, você sabe disso Alta aí, amiga Essa mulher vale qualquer sacrifício Qualquer sacrifício? Não sei se vale não Você vai se dar mal, rapaz Eu tô falando pra você Eu trouxe o coquinho gelado pra Deusa que saiu do mar Olha aqui, moço Não tô vendo graça nenhuma nessa história Eu sou uma mulher casada, de respeito E, além do mais, o meu marido é zangado e ciumento pra caramba, hein? Ele tem razão Se eu fosse dono patrimônio desse, também teria um ciúme danado E tem mais Se ele aparece por aqui, eu não quero nem ver É confusão na certa, entendeu? Entendi É melhor mesmo a gente pro lugar mais tranquilo, escondidinho Ah, vai te catar Toma vergonha nessa cara, seu velho babão Dedé, Dedé, você toma jeito, rapaz O marido da mulher é ciumento pra cacete Tá sabendo da surra aquele dono padre? Tá sabendo? Tá dando processo Respondendo processo Mulher é séria Deixa a mulher em paz, tete Existe mulher séria, Betinho Existe mulher que dá uma cantada e mulher mal cantada Bom dia Bom dia Comprar um peixinho pro meu maridinho, tá cresquinho? Então vou levar esse Mais Esse Esses dois Pode separar esses dois pra mim Pode separar Comer dos peixes a minha linda sereia Eu não acredito Posso ajudar? Caramba Olha, pra mim chega Eu não aguento mais essa conexão Não aguento mais Oi, Deusinha Eu não queria contar nada não, Cacá Pra evitar confusão Olha, mas não dá mais pra segurar não Não dá? Prova, Deusinha O que que foi? Não vai fazer besteira, Cacá Bem que eu não queria ter te contado nada Não se esqueça Você tá respondendo o processo Porque você quase arrebentou aquele padre E só não tá preso porque aquela vereadora deu um jeito Olha, não vai matar o cara E tem mais Eu não quero ser mulher de preso não E eu vou fazer o que com aquele canalha? Ele pensa que eu sou trouxa? Que eu sou corno? Isso não pode ficar assim não Olha, basta você dar um sacode naquele velho babão Não precisa ser como você fez lá com o padre não Tá? Que ele tem maior cara de galo mutuo Que não vai pegar na briga não Mas, Deusinha Não tem mais e nem meio mais, Cacá Você tem que ter cuidado e pronto Tá bom, Deusinha, tá bom Eu vou fazer o que você quer Mas esse merda merece uma boa esculhamação Esse merda merece mais porrada Esse merda Esse merda Esse merda Isso lá É isso o que, Cacá? Pra onde vai, minha bela da tarde? Tô luminosa e cheirosa Ué, pra minha casinha Não quer me levar pra lá também? Não, hoje não dá porque o meu maridinho ciumento tá lá E quando esse egoísta não vai estar? Bom, amanhã ele vai trabalhar porque ele é vigia Então amanhã A que horas? Às nove Às nove e oito de la noche Nenhum minuto a mais Pode me aguardar, minha Deusa Já tô rindo Oi Oi Boa noite Que pontualidade, hein Vamos ficar à vontade Ah tá Pode ficar à vontade Olha, só a fã de jantinho Tem uma boa Que pressa, meu Deusa Tá Não quero ser refém desta paixão Então é você O machão que ataca a mulher dos outros O comendor da cidade Eu Parado aí, paquerador de merda Seu safado Calma, e você vai entender? Entendeu, cacete, palhaço? Vai entender logo, logo é você Deusinha, Deusinha Pode vir Você não queria comer nem a mulher, safado? Só dizer as coisas não Sempre tem tema dos outros Cala a boca, meu conquistador barato Agora vai dizer até que é viado Não duvido nada A minha mulher você não vai comer não, papai Ela vai comer e beber tudo que ela produziu desde ontem esperando por você Entre líquidos e sólidos É o que tá aqui, ó Dentro desse perigo Que que é isso, rapaz? Que que é isso? Que que é isso? Ou você come isso tudinho Ou vai pro inverno cantar morrendo café Não pode fazer esse tipo não, cabelo Não posso? Não posso não? Pois eu vou contar até três, safado Se você não comeu isso tudinho Presta atenção Se esse berro sair daqui sua volta vazio Vai ficar cá Um Dois De joelho, cabelo De joelho Come tudo Tudo Calma, ajuda aí, avião Meu Deus Meu Deus Que catiga é essa, rapaz? Doutor, tem uma senhora aqui querendo saber notícias do paciente Delmiro Doxo Barbosa Que entrou às 23 horas Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, senhora Boa noite O paciente Delmiro, ele tá bem e não corre perigo Ele sofreu uma intoxicação O único problema é que ele não para de vomitar a merda Excrementos Cocô, doutor Atrevo Pausa Foi assim, Moreno Que Delmiro Doxo Barbosa Ganhou apelido de Dedé Caatinga E veio fugindo lá da Baral do Calo Aqui pra Igoba É, professor Veio pra Igoba Grande Mas acho que não tomou jeito não, cara Olha só que a figura Parece até um pai de santa, o sujeito Eu gosto muito de mulher De qualquer idade De qualquer raça De qualquer fé Mulher pra Eu assumo Assumo Sou um grande consumidor Isso eu sei que sou Mas pra todas elas Tenho sempre muito amor Eu gosto muito Muito de mulher Eu gosto Eu gosto E o meu coração Tem que ir de maternar Sempre cabe mais uma E tudo acaba em carnaval Eu gosto muito Muito de mulher De qualquer idade De qualquer raça De qualquer fé Mulher pra mim É produto de consumo Eu assumo Assumo Sou um grande consumidor Isso eu sei que sou Isso eu sei que sou Isso eu sei que sou Mas pra todas elas Tenho sempre muito amor Eu gosto muito, muito de mulher Eu gosto muito Eu gosto Eu gosto E o meu coração E o meu coração tem que ir De maternal Sempre cabe mais uma E tudo acaba em carnaval E tudo acaba em carnaval E tudo acaba em carnaval Eu gosto muito de mulher Eu gosto muito de mulher E tudo acaba em carnaval Eu gosto muito de mulher